A saída de bola vai pertencer à equipe do Independente, que fica postada à nossa esquerda da cabine de transmissão da Rádio Brasil. União Barbarense todo de preto com listras brancas à nossa direita aqui na cabine de transmissão da Brasil. O goleiro Daniel defendendo o gol que dá para o salão social para as piscinas da União Agrícola Barbarense. E o goleiro Henrique do Independente defendendo o gol da Rua 13 de Maio, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A pita ao árbitro, sai jogando o time do União Barbarense no seu campo defensivo. Bola lá. Faz bem. Olha o toque para o gol. Gol. O gol do Independente. Numa bola alçada ali para a direita. Sobrou sozinha na grande área. O zagueiro só empurrou para o fim do gol. Abrindo o placar aqui no estádio Antônio Guimarães. Luiz Antônio Guimarães, aliás, quem marcou o Lucas Silva, número 11. No comecinho de partida, Jota Águas. Gol do Independente. Olha o Wilson, número 4. Não sei, esse cara está com problema. Ele pegou a bola, o goleiro tocou para ele. Ele parou, dormiu. Está cochilando. Erro grotesco de Wilson, número 4. Para quem está vendo na telinha. Ufa, o cara está arrancando. Apareceu o ataque rápido do galo. Lucas Silva. Lucas Silva, número 11, colocou lá dentro. Até agora Daniel. Daniel. Daniel, goleiro do Alvinegro Barbarense, está procurando a bola. Daniel, goleiro do Alvinegro, dormiu. O Wilson Roberto, com a zero galo. O time Daniel, para o Barbarense, está cobrecendo o escanteio. Bola levantada para o grandeiro. Tirou a zaga, afasta de qualquer maneira. Rebete e volta ali na ponta esquerda para o Luiz Antônio. Trabalho o Luiz Antônio. Vai junto com ele, a zaga do Independente. A sobra de bola, volta com o Daniel Brabarense, com o jogador. E ele, Andro. Mais atrás, ali, ainda para o Jiro. Outra vez para ele, Andro, de perna direita. Vai fazer o cruzamento para o grandeiro. Corta no meio do caminho. Cai de cabeça. A sobra de bola, volta ainda com o Daniel Brabarense no campo defensivo. Toca na bola de perna esquerda. E o Leandro, atrás, a linda, buscando a colocação do Vinícius. Recuendo na fogueira. O tregoleiro da minha aljota. Aê, naê, que coisa séria. Perguntou ao meu amigo. Fofão! Ô, Fofão, você já chegou? Está vendo o jogo, Fofão? Que isso, Fofão? Para mim, é praga da camisa 4, com aquele outro jogador de nome internacional vestido. Só pode ser isso, cara. Não tem outra explicação. Vamos lá, que tem jogo. É independente pela ponta esquerda. Chegou a zaga, travei. Manda a bola para a linha de lado. É lateral para o Galo da Vila cobrar. Que grande jogo! Na primeira pontada, o ataque do Galo. O Galo fez 1 a 0 em cima do Nião da Varense. Vai, Caio, para a reposição de bola. Para o time do Independente, lá pela ponta esquerda. Chega a zaga do Nião. A bola estourada para fora. De novo, é Manuel para o Galo cobrar, Jota. Mais um. Que loucura é essa, velho? Vem, Galo. De novo. Vai, Caio. Toma a posição para meter a bola lá. A grande área do goleiro. Daniel subiu. A zaga do Nião da Varense. Cortou parcialmente. Na volta, Juninho. Meteu para a frente de perto da esquerda. Tenta Brando ficar com a posse de bola. Briga com o zagueiro. Recupera o centroavente. Hernan entregando para a Brando. Lá pela ponta esquerda. De novo, Brando faz o domínio. Lá pela meia esquerda. Passou no meio de dois jogadores. Foi derrubada a falta, Vladimir. A falta aconteceu sim. Foi cometida pelo camisa 10 do Independente. O Gustavo foi para cima ali do Brando. Na intermediária. O Nião da Varense tem a oportunidade. E bola parada. Três minutos decorridos o partido deste primeiro tempo. Aqui no Antônio Guimarães. Bola parada de longa distância para o Nião da Varense. Esse gol matou a expectativa inicial do Nião da Varense. Que tem que correr atrás do placar. Falta de longa distância. Vai alçar a bola na grande área. Luiz Antônio. Perna esquerda da bola. Carimbou a barreira. A bola volta ainda com a zaga do Nião da Varense. Recuo de bola ali do Wilson. Até o goleiro Daniel, que está fora da meta. Ele tira de perna direita. Manda para frente. Bola cai ali buscando a colocação do jogador Wilson. O quarto saqueiro cortou no meio do caminho. Camisa 10. Que é o Gustavo do Independente. Tentou na frente. Está pedindo o Jotão. É, fizeram aquela linha burro. Agora deu certo. O Nião vai de novo tentando sair da sua zaga para o ataque. O A-0 galo na frente. Um abraço ligado no futebol do Brasil. E o Brasil ligado em você. Zileide. A Zenilda. A Maria Val. Coveiro. O Ney. Mariluz do Paraná. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha o Nião cobrando lá pela ponta esquerda. Fez o cruzamento em cima da zaga do Brito. Tira. Trabalho do... Solta a bola pelo setor direito onde está posicionado. E o Adrião. Trabalho de outra bem marcado ali por aquele setor. Volta novamente com o jogador do Brito. Muito obrigado por tocar a bola na torcida. A bola vai para a linha de lado. É manual para o Nião Barbarã se cobrar, Vladimir. É, o Edu foi soberano ali, né? Não quis saber de brincadeira. Não colocou pela linha lateral. Nião segue no ataque. Lá vem o Nião Barbarã se pela ponta esquerda. Sai. A bola saiu lateral para o Independente, Vladimir. Isso. Quando fez o domínio da bola ali, o Brindle já havia ultrapassado a linha lateral. O assistente marcou. Por isso, a posse é para a equipe do Independente que conta com um pequeno número de torcedores aqui, Antônio Guimarães. Esse é o toque eletrônico acionado pelo Itamar Rodrigues, marcando os primeiros cinco minutos de partida. Aqui no Antônio Guimarães, placar está pendendo. 1 para o Independente. 0 para o Nião Barbarã se. Nião Barbarã se com o Vinícius. Está bem alcançado ali o Minero Wilson. Obrigada. Recuara para o goleiro Daniel. De novo para o Wilson. Perdeu a bola. Recupera o Independente lá pela ponta direita. Lá vem o Galo. Vai partir para cima da marcação. Toca na bola. Rela na bola ali o Wilson. A bola vem para novamente com o time do Independente. Corrido o Henrique lá pela ponta direita. Trabala o time do Independente. Ganha o jogo. Gol marcado no primeiro momento do jogo. Na primeira estocada para o campo de ataque do Galo da Vila. O Nião Barbarã se tenta se recompor em campo. Ganha o Nião Barbarã se toca a bola ali no meio do campo. Lançamento na ponta direita buscando o Brandon. É o artilheiro do Nião Barbarã se com dois gols marcados. No campeonato trabalha o Brandon. Soltou ali para Juninho. Protegeu. Rolou para Eliandro pela ponta direita. Pinta o cruzamento. De cabeça o quarto do zagueiro. Micael. Toca pela linha de fundo. Escanteio Vladimir. É. Não perdeu tempo não. Micael cortou o cruzamento porque estava esperando dentro da área. O Hernan. Bola lá pela linha de fundo. Escanteio Luiz Antônio na batida. Luiz Antônio. Ajeita a bola para a cobrança do escanteio pela ponta direita. Pode lá ver o time do Nião Barbarã se seis minutos da corrida. No primeiro tempo. Lá vem o bola. Tira a zaga do Independente na primeira trave. O rebote vai voltando com o Nião Barbarã se ali com o Eliandro. Trabalha o Eliandro. Está coçado ali. Ele recua para o goleiro da Nião. Está fora da meta. Domina. O rebote fica com o time do Independente com o Adriano pela ponta direita. Desce na velocidade. Entendimento. Impedido. Ataque do Galo. O Jopar. Está segurando. A defesa está querendo segurar no meio de campo. Impedido novamente. E desta vez o número sete. Igor Henrique. Volta o Nião para o ataque novamente da defesa para o ataque. 1 a 0. Independente na frente. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil. TV, as cibernotícias e FPF TV. Gira o tempo. O placar do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães. Decorridos agora a sete minutos. Primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. No placar Brasil. Você confere comigo. O Nião Barbarão Cisário. Independente. Tio Alembro. Pela Série B já corre atrás da bola. Oeste e Guarani. Por enquanto empate 0 a 0. Amanhã às 9 horas. Tem Mimeis Ásio Carano. Tem Ponte Preta e Criciúma. E ontem à noite. Botafogo de Ribeirão. Chegou a sua segunda vitória em dois jogos. Bateu a América Mineiro. Placar de 1 a 0. BR Comunicação. Agência Brasil. Rádio Brasil. Timócio de Paulo Deubu. 63 anos no sucesso no rádio esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Domina Herreiro. Carrega a bola para o time do Nião Barbarão. Se não solta a bola, ela pelo setor esquerdo. Trabalha o time do Nião Barbarão com o jogador Luiz Antônio. Lá pelo setor esquerdo, onde está posicionado Moraes. Pintou o cruzamento na grande área. Subiu o zagueiro. O Micael de cabeça cortando para o Independente. A sobra de bola de Eliandro. Dominou o Eliandro. O jogador reclama um toque de mão. Rádio para agora. Marca falta, Vladimir. Na verdade, o Eliandro chegou até de forma destemperada. Foi por cima, por baixo também com o pé alto e com a mão na bola. Por isso, a falta para o Independente. Falta já cobrada pelo Micael. Lançamento aqui pela ponta esquerda. Protegeu as agas. Saiu da meta o goleiro Daniel para fazer a defesa. Rádio Brasil. A força de Santa Bárbara do Oeste. Esportivo. O refrigerante do prazer. Futebol. 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 Brasil. A força de rádio de Santa Bárbara do Oeste. Lá vem o Mion. Com Moraes pela ponta esquerda. Pintou o cruzamento. Tira o zagueiro. O rebote vai ficando ainda com o Independente. Lançamento lá para Igor Henrique pela ponta direita. Ele toca atrás buscando a colocação do Adriano. Trabalhando. Protegeu. Seria o zagueiro. O Deidrico na jogada. Ganha a bola. O time do União Brabarense lá pelo setor esquerdo. Trabalha no meio campo. Vem o União Brabarense. Corre atrás do resultado. Está perdendo pelo placar. Vai Juninho. Esparmou o goleiro. Voltou. Paga bem o goleiro Henrique. Mas na primeira pancada. O Juninho obrigando. O goleiro é uma grande defesa. Na volta o Luizete bateu. Mas está bem posicionado o goleiro Henrique para a defesa. O Vladimir. Bateu bem o Juninho. Mas foi no meio do gol. Foi com força. O goleiro rebateu. E na sobra o Hernan veio para o lance. De novo para a defesa do goleiro da equipe do Independente Henrique. Dois bons lances do União na mesma jogada. Eduardo Coelho Fefão. Comentarista Brasil. Esse começo do jogo. Independente na frente. Fefão. Olha. Apesar do susto aí. Já está passando. Aquele susto. Já está se encontrando. Está utilizando bem o setor esquerdo. Estou esperando uma produção um pouco melhor do Leandro. Os jogadores do meio chegando. Compõe essa jogada aí. Você vai passando o susto. Você vai empurrando a equipe do Independente. Porque é do seu campo. É dessa forma. Tirar o espaço da equipe adversária. Para começar a valorizar a posse do goleiro. Um para o Independente. Zero para o União Barbarense. Estamos com 10 minutos de partida Independente. Parte para o campo do jogo. Bola cruzada na grande área. Se viu Vinicius cortando de cabeça. O rebote ainda vai ficando ali no meio com o Dependente. Bola solta aqui pelo setor esquerdo com o jogador Caio. Trabalhando ali no miolo com o jogador Matheus dominando. Dali para Gustavo. Abre o jogo na direita para Adriel. Faz o giro na cabeça do Grande Ciclo. Toca na quarta zaga para Micael. Em busca a jogo. Camisa meia dúzia Caio. Aqui pelo setor esquerdo na frente. Ali do jogador Brandon. Meteu na frente ali buscando a colocação do Gustavo. 1 a 0. Vence o Independente. O Independente trabalha a bola no meio campo com o jogador Matheus. Abre na direita para Adriel. Tem campo limpo pela frente. Faz a progressão de jogada. Solta a bola na direita. O jogador Igor Henrique. Vai pintar o cruzamento na grande área. Prefereu tocar lateralmente. Vai a bola ali. E trabalhando o time do Independente. Não todo fechado. Tenta dificultar a cena do time do Independente. Lá vem o cruzamento para a grande área. Passou ele a chance do time do Independente pela ponta esquerda. Com o jogador Lucas Silva. Fechou o jogador abatido. E a esquerda do goleiro Daniel. Para fora Jota. Ah, chegou batendo forte o garotinho Matheus Nunoito. A bola foi pela linha de fundo. Apenas reposição para Daniel. Segue em Antônio Guimarães. 1 para o Independente. 0 para a União. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil TV, SB Notícias e FPF TV. E gira o tempo o placar do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães. Decorridos 11 minutos. Primeiro tempo. No placar Brasil. Você confere comigo. União Barbarão Cisário. Independente. Lei do ex no Beira Rito. No Brasileirão. Paolo Guerreiro. De cabeça aos 4 minutos do jogo. Abre o placar. Agora Internacional e em Flamengo 0. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Ouça o jogo. Ouvindo a Brasil. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. O time do Independente parte para o campo de jogo. Aqui pela ponta esquerda. Lançamento no comando. Passou para o jogador Caio. Vai na jogada de linha de fundo. Protege ali. O Eliondo tentou. A finta. Perdeu a bola. O ataque do Independente. Recupera a zaga do Nombra Baranense. E a bola tocada para fora. Para a linha de fundo. É tiro de meta para o União. Já está. E o Daniel tem pressa para repor a bola. Final de Coentos. O placar não lhe favorece. Vai, Daniel. Ligados no futebol da Brasil. A Nilze. O Alessandro. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Lilião. Já se lá pela ponta esquerda. Pintou o cruzamento. Uma grande área. Tio do brito. De perda a canhota. De qualquer maneira. A sobra vai ficando lá. Quando a Baranense tenta. Na jogada. O Moraes. Tirou o Independente. Não saiu a bola não. Está valendo. Já se o Independente. No contra-ataque. Rápido lá pela ponta direita. Com o Igor. Henrique chega. É zagueiro. Cortou parcialmente. O rebote ainda volta. Continua o Independente. Espera a chegada dos companheiros. Passou pela linha da bola ali. O Adrel. Ele toca mais atrás. Buscando a colocação do Igor Henrique. Ali no meio. Para o jogador. Gustavo. Trabalha Gustavo. Na cabeça do grande circo. Vai começar tudo de novo. Com o Tark. Já dele. O que é o Matalho. Como o Nando Caio. Tentou na frente. Acabou desperdiçando a jogada. É lateral para o União Brabarião se cobrar. Vamos à informação. Plantão Esportivo Brasil. Leandro Ramos. E começo de campeonato do CSA. Pelo brasileiro. Erei Pelé. Rafael Veiga. Aos oito minutos do jogo. Já abre o placar. Palmeiras 1. CSA 0. A do Brasil. Futebol show. Sua tradução. Ninguém supera. Para o Luizeto. Trabalha. Matheus Luizeto. Camisa 8. Do União Barbarense. Solta para Wilson. O quarto usadelo. O paraguaio do União Barbarense. Para. Passa o pé esquerdo sobre a bola. Angus Cajugo. Solta lateralmente para o Luizeto. De perda à direita. Rola na direita. Onde está posicionado Vinícius Alcântara. Trabalho central do União Barbarense. Já vai romper a linha da marcação. É o gralado. Perda à direita. Na bola. Lançamento em profundidade. Muito mais para o goleiro. Henrique. Do que para o centroavante. Hernanda. Da equipe do União Barbarense. O União Barbarense. Foi fechadinho. O cruzamento. E estava bem colocado. O Henrique. Por isso fez a defesa. Sem dificuldade alguma. O União. Oi. Agora tem. Ele pode me dar o lançamento desse. O centroavante. Quando há três zagueiros. Você está de brincadeira. Agora o time do Independiente. Descia para o ataque ali. Protegeu o zagueiro. E a bola foi para a linha do fundo. O União Barbarense. Já recomeça de novo lá atrás. Bola com o Camisa do Mito. Luizeto. Soltou na esquerda. É para Moraes. Desce Moraes. Desce na velocidade. Lá pelo setor esquerdo. Rolou curtinho para Luiz Antônio. Outra vez. Trabalha o time do Nombra Barense com o Juninho. É para Moraes. Pela ponta esquerda. Fez o cruzamento para trás. Em cima da zaga ali. Independente. Afasta a Adriel. Vai dominar a bola. Entregando para o zagueiro do Birito. De perto da direita. Meteu para fora. Lateral para o União Cobrara. Em Vladimir. E tomou uma bronca. O Adriel está tomando ainda do goleiro Henrique. Porque demorou para definir o que faria com a bola. Ficou dando balanzinhos dentro da área. Quase não coloca em maus lençóis a defesa do Galo da Vila Esteves. A tentativa era para o Eliandro, né? Mas foi muito à frente. Até correu o Eliandro, mas não dava não para alcançar. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara. Luitex. Máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região. Aqui domina o time do Independente. Tirou lá atrás o Vinícius de qualquer maneira. Mas no momento que ele dominava, a Bela já havia saído para fora. É lateral para a equipe do Independente, Vladimir. É, foi uma tentativa, um esforço ali que deu o Vinícius para jogar a bola para frente. Mas o Bandeirinha, o dedurou. Ela havia ultrapassado a linha lateral. Arremesso para o Independente. Vai para a cobrança. O jogador Caio. Meteu na frente ali. Tenteu. Fica caído o Gustavo. A falta marcada. É, Jota. Aconteceu. Falta favorecendo a equipe do Independente, que tem bastante pressa também. Lógico que o Parraga, o Jorge Parraga, pedindo para que a equipe venha todinho para o ataque aqui. Percebendo a dificuldade do setor defensivo da União Barbarense. Lá vem o alvinegro inerense. Dezesseis minutos passados e partida deste primeiro tempo. Vence o galo da Vila Esteves 1 a 0. Sobre União Agrícola Barbarense. Não foi surpreendido. Uma fala da defesa logo no primeiro lance do jogo. O do Independente. A Independente da cobrança de falta aqui pelo setor esquerdo. Vai acertar pela na grande área, o time do Independente. É na posição para batido ali. O Edu fez o lançamento na grande área. Subiu ali o Moraes tentando de cabeça. Na complementação, a zaga do Leão tirou. E o Eto marca a falta. A falta de ataque do Independente, Jota. Aconteceu, senhor. O arco está em cima do lance. Os jogadores do Rio de Santa Bárbara do Oeste, do União Agrícola Barbarense, têm pressa. A falta já foi cobrada. Segue no placar. 1 para o galo, 0 para o Leão. Bola com o Wilson lá pelo setor esquerdo. Demina, Paraguai, na quarta zaga. Tentou no comando de ataque com o jogador Hernan. Subiu a zaga do Independente. A sobra de bola vai ficando com o Adriel lá pelo setor direito. Vem buscar jogo. O Igor Henrique para o time do Independente. Outra vez, Adriel. Outra vez para o jogador Igor Henrique. Tentou ali no meio para Matheus. Tirou a zaga do Leão Brabarense. Lançamento para a profundidade. A prebrando. Cortou o zagueiro. Edo Brito de cabeça. A sobra vai ficando pelo setor esquerdo ali com o Caio. E a bola vai para fora. Lateral para o União. Barbarense cobrada. Já chegamos a 18 minutos de partida. Primeiro tempo para a Cardim. Para o Independente 0. Para o União. Barbarense independente da cobrança. De arremesso lateral. Toma a posição. Caio para a cobrança. Vai fazer a cobrança do arremesso lateral para o Galo. Davila Esteves de Limeira. Toma a posição. Está autorizado. Vai o Caio para a reposição de bola. Tentou na frente. Na cabeça ali do Gustavo. Bola solta pelo setor esquerdo para a corrida de Lucas Santos. Olha a chance do Independente com o Lucas Silva. Vai fazer o segundo tempo da batida. Tira o zagueiro. A bola volta com a vrela pela ponta direita. O jogador foi derrubado. Ele reclama de um possível penal. Sai jogando. União Barbarense. Lançamento para o Hernan. Pela ponta esquerda do Mino Hernan. Vai o dois em cima dele. Ele tentou. Se safar. Conseguiu. E a falta marcada. Vladimir. Belo lance do Hernan. Foi se desvencilando da marcação dos zagueiros. Até que não resistiu. Quando chegou mais forte. Falta bem marcada. Oportunidade de bola parada para a equipe do União Barbarense. Era um contra-ataque que poderia levar a perigo. O Leão da 13 tem com o Juninho essa cobrança de falta. Falta foi cometida pelo Gustavo. Dez do Independente. É falta para a União Barbarense cobrar. Conosco no Facebook da Rádio Brasil. Acompanhando o jogo. O Robson Vitoriano Regina Bela Piazza. Antônio Júnior Regina Bela Piazza. O Denilson Medeiros. O Silvio Medeiros. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O União Barbarense tem cobrança de falta. De longa distância. Dois homens na barreira. Vai o Denilson. O melhor. O Juninho posicionado para a cobrança. Tem Moraes também. Todo mundo na grande área. O União Barbarense perde o jogo. Pelo placar de um tempo a zero. Está autorizado. Lá vem bola. Moraes na bola. Levantou para a grande área. Passou pela zaga. Sobrou com o Brando. Deu um toquinho na grande área. A bola toca na rede para o lado de fora. O Flávio Medeiros. É, não. Era o que pretendia o Brandon. Ele tentou na segunda bola fazer no cruzamento. Como ele pegou mal. Quase surpreende ali o goleiro. O Henrique. A bola passou. A gente é o travessão. Mas foi por cima. E agora está sentindo a perna direita. O goleiro do Independente. O jogo está parado. Ainda bem que você não acreditou que ele gostaria de tocar por cima do goleiro. Você está caro demais, né, Brandon? Nem se ele quisesse. Nem que... Se a intenção fosse essa, ia dar na torcida. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil, TV, SB Notícias e FPF TV giram tempo o placar do futebol. Aqui no Antônio Guimarães, decorridos agora 20 minutos. Primeiro tempo. O campeonato paulista da segunda divisão. Quinta rodada no placar Brasil desse contrário colímbio. Orião Barbarão Cisário. Independente. O campeonato. Segundo o campeonamento no Chico Vieira. Capira, Itapirense e Rio Branco seguem empatando por enquanto o placar de 0 a 0. Teste o Canatiba. O diz do momento. Futebol. 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 Brasil. Rádio Brasil. Tibarço de Paulo Bebú. 63 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço ao Alex Mubilão. Está dizendo 2 a 0 para o Independente Hoje, Alex. A Melone Ramírez Cadogan. Diana Cadogan Martinez. São aí parentes do Sérgio Hernan Ramírez Cadogan. O camisa 9 do União Agrícola Barbarense. Lá no Paraguai. Curtindo a transmissão da Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. Bola lançada lá pelo setor esquerdo. O Juninho fica com ela. Entrega para Moraes. Trabalha Moraes. Passa para a esquerda. Sobre a bola. Retrocede a jogada. Solta ali do meio campo. Vem trabalhando o time do União Barbarense na cabeça do grande círculo. Solta a bola ali para o zagueiro central que é o jogador Vinícius. Demina a Vinícius na frente do atacante do Independente. Vem buscar jogo no vizeto. Chega o Gustavo. Rouba a bola para o time do Independente. Solta a bola ali para o camisa de número 8 que é Mateus. Enfiada de bola para o jogador Caio. Desce pelo setor esquerdo. Parou. Prendeu. Puxou por dentro. Fez um levantamento pela ponta direita. Vai chegando o time do Independente. Corrigo o Henrique. Faz o giro em cima do jogador. O que é Moraes. Trabalha o time do Independente. Tenta chegar ali com o Adrião. Jogada de meio de fundo. Caiu. Pediu uma falta. O árbitro está dando apenas. É tiro de meta. Jota Lago. Está certinho. O assistente número 2. Aqui o Rafael Acasso Tito Ludo. Não foi nada não. O cara quis ganhar na manha. O assistente do que vai jogar bola garoto. E está jogando o União que segue para o ataque. Bola com Moraes. É pelo setor esquerdo. Trabalha Moraes. O lateral canhoto do União Agrícola Barbarance. Solta a bola ali para Lovizeto. Outra vez com Moraes na linha. Demarca a torre do gramado. Vem buscar jogo. O Juninho. O moço de Frutal. Trabalha Juninho. Não tem para quem tocar. Ele abre os braços. Aí joga lateramente para Vinícius Alcântara. Trabalha o saqueiro central do União Barbarance. É a coçada. Ele recupera. Recua a bola ali para o goleiro. Daniel da equipe do União Barbarance. Rola a bola em profundidade lá na esquerda. Para o jogador Moraes. Perdeu a bola Moraes. Recupera o time do Independente. O Independente toca a bola ali com o jogador Adrião. Bola solta ali no meio. Era para o jogador Matheus. Recupera ainda o Independente lá pelo setor direito. Briga com o jogador do União Barbarance. Bola tocada atrás. O time do União Barbarance tocou na bola. O Wilson tentou na cabeça ali do Hermão. O rebote vai ficando com o Independente. Com o Caio pelo setor esquerdo. Bola solta no comando de ataque para Lucas Santos. Dê no meu Lucas. Outra vez é para o Caio pela ponta esquerda. Jogada de Lino Fundo. Pintou o cruzamento. Dois caíram na grande área. E a bola vai do outro lado, Jota. E arremesso favorecendo a União Agrícola Barbarance. Nessas caídas, ex-quim. Congério Adalberto da Silva inventa o deputado e dá um pênalti. Complica. Cuidado, Zaga. Eduardo Coelho Fofão, comentarista Brasil. 23 minutos passados. Primeiro tempo. Independente na frente. E aí, Fofão? É, tem um aparentemente domínio. Mas é mentiroso, né? Não chega o gol. O goleiro da equipe do Independente, que não fez uma grande intervenção ainda. Você tem que chegar um pouco mais, soltar os laterais. Essa opção de jogada, mesmo sem a bola, para que um jogador do setor defensivo abra, para marcar, para abrir um espaço. Você tem que tentar enfiar essa bola no chão. Não a bola longa. Você vai matar o centroavante. O zagueiro vai ganhar todas as bolas por cima. Vai sair com dor de cabeça e você não vai chegar a lugar nenhum. E na hora que tiver a oportunidade de fazer o cruzamento, acertar esse cruzamento. Esse é o problema. Você não sabe cruzar, aí fica mais difícil ainda. Desce o time do Independente. Bola com o Lucas Santos. Pinteu o cruzamento. Olha a chance. Lá para Igor Henrique pela ponta direita. Perdeu um pouco o ângulo. Tem a marcação do Moraes. Vai partir na jogada individual. Passa o pé direito sobre a bola. Chegou ali o Adriel. Ele toca no meio-campo, buscando a colocação do Índio. O José dominou. Fez a finta ali em cima do centroavante. Foi derrubado. É falta, Jota. Aconteceu. Falta favorecendo a equipe do Independente. Foi aberrado o jogador do número 10, Gustavo Alves. Intermediária. Falta que leva perigo. Contra a meta de Daniel. Lá vem o Galo. Falta para o Independente cobrar pela ponta direita. Na marca de 25 minutos de partida deste primeiro tempo. 1 a 0 para o Independente. O goleiro Daniel do União Brabarense vai orientando a formação de barreira que vai cobrir o seu canto esquerdo. 25 minutos de corridos de partida primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão sub-23. O time do Independente vai para a cobrança de falta pelo setor direito. Vamos ver quem vai para a cobrança. Tem o Gustavo e tem também o Meia Dúzia Caio. Gustavo e o Caio. Toma a distância ali o Caio, né? Aliás, não é o Gustavo não, né, Vlado? Assim, agora sim, ali. Bora levantada para a grande era para ninguém. Desperdeceu o lance, né, Jota? É, o Caio, na verdade tem o Caio e também o zagueirão Edu Brito. Mas o Caio chutou e a bola foi pela linha de fundo. Melhor assim, tiro de método que o União já cobrou. E a boca mesmo favorece a equipe de Santa Bárbara, que perde por 1 a 0. Eliandro já cobra, entregando para Brandon pela ponta direita. Perdeu o lance, Brandon. Chegou o zagueiro, tira, afasta de qualquer maneira a Mikael. Tentou no comando de ataque, cortou Vinícius de cabeça. O rebote vai ficando continuo. Independente com o jogador Caio. Toca no comando de ataque para Lucas Santos. Bola tocada, cortou no meio do caminho ali o Wilson. Ele entrega para o Vinícius, o seu companheiro de zaga. Está tranquilo ali pelo setor direito no campo defensivo. Sai jogando, vem buscar jogo. O time de União Barbarense com o Luiz Eto. Solta a bola para Juninho, domina Juninho. Baixinho, camisa 10 do União Barbarense. Solta pelo setor esquerdo, onde está posicionado Moraes, dominando Moraes. União Barbarense vai tocando bola no seu campo defensivo. Bola solta ali com o Luiz Antônio na direita para Vinícius. Tem também o Leandro aqui mais à frente. Ele sai jogando a enfiada de bola. É para o Brendan pela ponta direita. Vai, Brendan. Vai partir para cima da marcação do Caio. Pintou. O cruzamento é forte na segunda trave. Tirou o Adriel. De qualquer maneira, olha o toque de cabeça. Foi derrubado o atacante do União, o Hernan. O torcedor pediu um possível penal. E a bola vai para fora, Vladimir. É, não foi pênalti. Foi um choque casual ali. Ficou caído o Hernan, mas não foi pênalti. Mas a espanada de taco que deu o Igor José foi digna de registro. Foi tirar para o leste. A bola acabou indo para o oeste. Quase aproveita o União, que segue o ataque. Bola cruzada ali do jogador, Brandon. E agora o Herreiro. Espanou, hein, Vladimir. Quase saiu pela lateral também o chute do Herreiro. Lógico, vai as da torcida do Independente. Apenas tiro de meta para o Galo Limeirense. Rádio Brasil, futebol show. Sua tradição ninguém supera. Você ligado na Brasil e a Brasil ligada em você. Vai, Itamara. Esportivo, o refrigerante do prazer. Rádio Brasil, futebol show. Na transmissão do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Guleiro Henrique repõe a bola para o campo de jogo. O rebote vai ficando com o Neal Barbarã. Se tirou de perto da esquerda o Luiz Antônio. Chegou na cabeça ali do Hernan. Afasta do meio campo o Gustavo para a equipe do Independente. A bola vai sobrando. Nem profundidade aqui pela ponta esquerda. Tentou chegar o jogador do Independente. A bola correu mais do que ele, Jota. O Lucas Santos foi um velocista nessa, mas não deu para ele, não. A bola foi antes, bora. E agora a União desce de novo. A União tenta, tenta encontrar. Vai perdendo o jogo pelo placar de um tenta a zero. A foto marcada em cima do Luiz Zeta agora. Domina o quarto zagueiro da equipe do União Barbarã. Se domina o Wilson perto da esquerda da bola. Vai fazer o lançamento em profundidade na cabeça do Hernan. Dominou de cabeça. O Lucas Santos foi um dos pontos a zero. A bola foi que ele fazья. A bola foi mais doce de um prazo. A bola foi um dos pontos a zero. Até a próxima. O decento, não é um dos pontos a zero. E aí, vamos fazer o lance. Para o tempo a zero. A bola foi que o mercado foi um dos pontos a zero. A bola foi um dos pontos a zero. Legenda Adriana Zanotto 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 E ele mesmo acabou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto